Informo que haverá uma pequena alteração na ordem de deliberação, de forma que apregoarei na sequência os itens de números 6 e 7 e, posteriormente, retornaremos à ordem informada no início da reunião. Assim, passo a chamar o item 6. O processo nº 48.500.000.339.2016-77. Trata-se da proposta de abertura de audiência pública, com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da 2ª Revisão Tarifária Periódica da Cooperativa de Eletrificação e Desenvolvimento Rural da região de Novo Horizonte, CERN, a vigorar a partir de 17 de maio de 2016. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. O contrato de permissão nº 12, de 2008, que regula a exploração dos serviços públicos e distribuição de energia elétrica na área de permissão da CERN, define a data de 27 de maio de 2017, como a data em que deverá ser processada a 2ª Revisão Tarifária Periódica. A resolução normativa de 704, de 22 de março, aprovou o submódulo 8.4 e a revisão dos submódulos 8.1, 8.2 e 8.3 do PORRET. Que define as regras para o reajuste e a revisão tarifária das permissionárias. Pela nova regra, as permissionárias poderiam optar por assinar novo termo aditivo ao contrato de permissão, ficando livres para definirem a sua própria parcela B em conformidade com a metodologia nova. A resolução 704 estabelece a prorrogação dos prazos de revisão tarifária para que ocorressem no prazo de 120 dias contados a partir da data da publicação. A resolução homologatória de 2070, de 11 de abril, prorrogou as tarifas da CERN até seu processo, processamento definitivo, por isso que a gente está fazendo agora, a data lá de 16 estava correta. A CERN optou por não celebrar o termo aditivo, contrato atual e permanece com as tarifas estabelecidas pela ANEL, seguindo a metodologia antiga. Dessa forma, foi encaminhada a CERN, o FII Circular 35, na qual foram solicitadas informações iniciais para subsidiar o cálculo da revisão tarifária. A superintendência de regulação do Serviço de Distribuição, mediante a nota técnica número 22, informou os níveis de perdas em relação à energia injetada medida. E, por fim, a superintendência de gestão tarifária, mediante a nota técnica 42, submeteu à diretoria colegiada a proposta de abertura da revisão tarifária da CERN, que vamos deliberar hoje ao relatório da Procuradoria. Com relação aos itens 6 e 7, a Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 4º, § 3º da Lei nº 9.42796. Então, a revisão tarifária periódica nos termos propostos vai levar a um reposicionamento tarifário para a CERN, que conduzirá a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 30,36%. A tabela 1 mostra que essa variação é só de consumidores de baixa tensão, porque a CERN não atende nenhum consumidor na alta tensão. O efeito médio percebido pelos consumidores é resultado das seguintes movimentações que podem ser vistas no gráfico 1, no parágrafo 15. Então, há uma redução dos encargos setoriais de 4,7%, um aumento no custo da transmissão de 0,62%, um aumento no custo da aquisição de energia de 12,31%, um aumento no custo da distribuição de 18,28%, um impacto de componentes financeiros para esse exercício positivo também de 5,69%, e um efeito negativo da redução dos componentes financeiros do exercício anterior de menos 1,83%. A soma desses efeitos conduz, então, ao total de 30,36%. A tabela 2 traz em detalhe esses efeitos, mas como se trata somente da abertura da audiência pública, esses números, em geral, tendem a oscilar um pouquinho. A gente precisa ter em mente somente os grandes números para hoje. Um destaque que eu gostaria de fazer em relação à parcela A, se a gente for ali para o parágrafo 18, o decreto 4.844, lá de dezembro de 2002, disciplina que tem que haver uma redução da ordem de 25% ao ano dos descontos tarifários processados para cooperativas. Olhando o resultado da tabela, a principal supridora, que é a Companhia Nacional de Energia Elétrica, do Grupo Energiza, ela hoje oferece um desconto para a CERN que equivale a 90,17%. Como tem que ter uma redução de 25%, esse efeito levaria a um desconto de 67,63%, o que faz com que haja uma variação na compra de energia bastante expressiva. Considerando também o mix da própria energia suprida, isso dá um aumento de 228%, o que leva àquele efeito de 12,31% que a gente vê no aumento da compra da energia. Eu queria chamar a atenção desse ponto pelo seguinte, a gente ainda está num processo de audiência pública e eu queria que a SGT e a Procuradoria, bem como a empresa e os consumidores, prestassem bastante atenção num aparente conflito entre o comando do decreto, que fala que tem que haver as reduções de 25%, isso está no parágrafo segundo do artigo 52, com um comando que está na lei 13.360, na nova redação lá do artigo terceiro da lei 9.427, que estabelece que a forma de desconto vai ter que ser recalculada e ela passa a ser por meio de uma subvenção. E ela diz lá no parágrafo sexto que, a partir da definição da subvenção, os descontos concedidos às cooperativas de eletrificação rural, permissionárias, vão passar a sofrer uma redução de 20%. Então, tem que ver, o decreto ainda está vigente, mas era interessante fazer uma análise sobre se o desconto já vale agora ou se o desconto fica suspenso por conta desse comando legal. De todo modo, teria que ainda regulamentar a subvenção, porque, de acordo com o texto da lei, ela só passa a vigorar a partir da revisão da supridora. Então, ela não teria que aplicar a subvenção agora, no caso da CERN. A minha dúvida é se continua aplicando os descontos, porque, se a gente aplicar os descontos, em última instância, esse desconto pode ser zerado, para depois a gente restabelecer outro e aí fica tendo aqueles efeitos de sobe e desce que não são muito interessantes. Bem, mas isso é só uma abertura de audiência pública, eu acho que não é o caso da gente estressar, eu só gostaria que, durante o processo, isso fosse melhor explorado. Em relação à parcela B, a gente tem uma variação também expressiva, é que é resultado da uma oscilação de 30% em relação ao processo anterior do PRORET, particularmente aqui na tabela 4, a gente verifica que isso é o resultado do aumento da base de remuneração. Em relação aos componentes financeiros, os valores estão disciplinados naquela tabela acima, o fator X, lá no parágrafo 22, ele vai ser mantido o componente PD, um valor de 1,15, que é fixo para as permissionárias, e o valor T é igual a zero. Então, como resultado disso, se for aprovado nesses termos, o custo da distribuição é bem específico, esse gráfico é bem peculiar de permissionárias, o custo da distribuição é muito pesado ainda, diferente daquilo que a gente viu no caso da Light, o custo da energia é 14%, o custo da transmissão 3%, e aí a gente tem alguns encargos que entram aqui, que estão totalizando, não está aparecendo o total da CDE, mas deve ser alguma coisa da ordem de 10%. E quando se coloca o ICMS e o PIS-COFINS, esses dois respondem por 10,1% do custo, e os outros são redistribuídos. A tarifa da CERN, considerando principalmente o efeito da retirada do desconto, descola bastante do índice de IPCA, IGPM, e fica bem superior também à tarifa da principal supridora. Então, ela está chegando em R$ 626, quase R$ 627, é um número muito alto. Por isso que eu acho que a gente tem que olhar com carinho essa questão do desconto. Bem, então, diante do exposto e do que consta o processo 48500-0003-39, de 2016, voto pela abertura da audiência pública, de 16 de março a 28 de abril de 2017, por intercâmbio documental, convictos a obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à segunda revisão tarifária periódica da CERN. É o voto. Em discussão? Gostaria só de chamar a atenção que essa não é a primeira operativa que a gente abre à audiência pública para tratar desse desconto. Então, é um tema que a Procuradoria tem que estar atenta. Temos que ver se a gente consegue construir juridicamente, porque não faz sentido a gente retirar o desconto, tendo em vista que a própria lei já garantiu o desconto. Agora, a lei precisa ser regulamentada, precisa sair os instrumentos, e nós estamos vivendo esse impasse. Ou seja, no atual momento, a lei assegura o desconto, entretanto, os mecanismos para surtir efeito não foram implementados, e nos processos tarifários, se a gente retira esse desconto, traz um efeito grande para essas cooperativas. Então, a gente tem que avaliar a área técnica com a Procuradoria, se juridicamente a gente consegue suspender, pelo menos, a retirada do desconto, até que os instrumentos sejam lançados para que possam ser aplicados. Isso faz toda a diferença no processo tarifário dessas empresas. Em votação? Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Então, eu proclamo que a diretoria colegiada da ANEL decidiu por abrir a audiência pública por intercâmbio documental, que vai se estender de 16 de março a 28 de abril de 2017, com vistas a obter os subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à segunda revisão tarifária periódica da CERN. Solicito ao secretário que chame o próximo item da pauta. Obrigado.